Já no futebol, a aposta do Imperatriz está no Brasileiro da Série D, que começa em julho, hein? Só que os primeiros passos dessa caminhada ainda acontecem nos bastidores, com a diretoria acertando reforços. A torcida, é claro, está confiante. Para disputar a Série D do Brasileirão, a diretoria do Imperatriz quer aplicar a velha máxima do futebol, que em time que está ganhando não se mexe. A intenção é manter o elenco campeão do estadual deste ano, mas novos jogadores estão na lista de contradações. O Campeonato Brasileiro Série D é uma competição difícil. A gente já procurou renovar com a maioria dos jogadores que foram campeões pelo Imperatriz, e aí sim fazer esse complemento, usando até mesmo jogadores que se destacaram no Campeonato Maranhense para reforçar o Imperatriz e a gente fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. A estreia do Imperatriz na Série D do Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 19 de julho, em Porto Nacional, no estado do Tocantins, contra o Interporto. O torcedor é só otimismo com o time. Tem de acreditar que, não é que o time seja campeão, mas é que faça uma boa campanha e represente a nossa cidade com dignidade. O Tocantins